E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Castela, tô trazendo aí pro canal mais um unboxing aí, né, do meu headset, como vocês estão vendo aí, chegou agorinha lacrado aqui, comprei pela Cabo, né? Pra combinar com o meu kit sem fio, que eu comprei, da Multilaser, tá aqui o mouse, eu usava esse fone aqui da Sony, mas aconteceu esse incidente aqui, aí eu vou deixar esse fone aqui, pra outra coisa, aí o velho Monster White, então vamos pro que interessa. Começar a cortar aí o lacre. Dá uma cortada aí, pra poder eu abrir aqui, que eu tô sozinho, já volto. Bom, com a caixa já aberta aqui, o lacre, aqui tá a nota, vou colocar aqui, vou tirar o que interessa. Aqui tá ele, o headset da Multilaser, eu peguei, headset gamer. Antes, vou aproveitar aqui, fazer uma denúncia. A caixa, vocês verem aí, ó, a caixa tem que ser quadrada, né? Olha como a caixa veio, ó. Repare essa ponta aqui, ó. Isso aqui é sinal que nossas mercadorias, ela é jogada, né, lá dentro do correio. Eles tão maltratando a mercadoria da galera. Aí, ó. Isso aqui é sinal... Tá vendo? É sinal que essa caixa, a mercadoria, ela é jogada no chão. Olha a diferença de um lado e a diferença do outro aqui, ó. Então, aí está o headset gamer da Multilaser. Vamos abrir por aqui esse lacre. Dizem que com isso aqui dá pra fazer o mousepad, né? Aqui está o bichão. Ele tem um regulador aqui de tamanho. Todos os dois lados, né? Como já conhecemos no headset. O volume dele... É aqui o volume do fone. O volume de áudio. Aqui o microfone dele fica embutido. Se você puxa, o microfone sai. Tá vendo? O design é até bonito. Ele é acolchoado aqui dentro, tipo um silicone. Eu acho que é um silicone. Bem confortável aí pra o orelha. O volume aqui atrás. Não sei se a câmera vai focar. Aqui o microfone ele é embutido. Bem legal o design dele. Bem legal o design dele. Aqui vem as entradas. Fone e microfone. Então vamos fazer um teste. Então galera. O teste está aqui. No MW2, né? Então vamos ver aqui no servidor. Vem que o servidor vai entrar. Mudaram de mapa aqui. Olha a questão do... Do grave. Do áudio. Tô gostando viu. Toda vez o moleque me matou. Também peguei outro bonito ali no escopo. Nada comparado com o fone do Sony. Miserável atrás de mim. Miserável atrás de mim. Olha ele. Capado. Miserável atrás de mim. Olha ele. Capado. Apaga. Certo. Ele é maluco. Não. Isso. O que é isso? Só snipa, então é isso pessoal, acabou passando um teste aqui, estou gostando, falou, espero que gostem do unboxing aí, até o próximo vídeo, deixa eu ver se eu mato mais algum aqui Falou!